Ficou na minha vida assim, na minha carreira, foi as invasões de baile, tá ligado? Tipo, eu meio que estourei assim, que foi uma vez quando eu era DJ lá no morro, os polícia invadiu, quebraram o meu notebook e a parada meio que deu um hype, tá ligado? Na minha comunidade, tá ligado? Porra, cara, foi dali eu meio que ganhei uma moral, os caras começaram a me botar mais num baile pra tocar, tive mais espaço, mas pra tu ver como que minha história começou, mano, tá ligado? Minha história começou com os caras quebrando o meu notebook, a galera que é meu fã tá ligado legal nessa história das antigas que eu era DJ, tá ligado? Então, porra, mano, é um bagulho muito errado, mano, tá ligado? É tipo, ah, mano, vai lá, acaba com essa porra, tá ligado? Parece que é isso, mano, vai lá, acaba com essa porra, foda-se quem tá no caminho. Porque a operação no Rio de Janeiro, mano, se vocês pegarem a visão, a operação na favela é 6 horas da manhã ou 5 da tarde, tá ligado? Nunca vai ter uma operação na favela, é difícil ter uma operação assim, tipo, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, que só vai ter bandido ali na rua, tá ligado? Os caras vai na hora que, tipo, tá morador saindo, mano, tá ligado? Eu sei que os caras mandaram pra ir pra lá, agora tem que ir atrás, tem que falar de quem manda os caras fazerem essa operação. Quem tá mandando os caras fazerem essa operação 6 horas da manhã sabendo que só tem morador descendo, tá ligado? O que o morador tem a ver com essa guerra do tráfico, tá ligado? O pessoal indo pra escola. Pra escola, quantas vezes, mano? Os caras tiravam a minha mochila, esculachavam a porra toda, a prova, tá ligado? Eu como, que isso, mano, tá ligado? Então tu já nasce com aquele bagulho. Cara, desviar desse caminho é foda, mano. Graças a Deus eu tive a música e tive meus pais ali, presente comigo ali, porra, forte, tá ligado? Com a educação forte pra mim poder desviar desse caminho. Mas é foda, mano, o bagulho é doido, o bagulho lá dentro é doido. É muito fácil falar de fora, pra galera que tá de fora ali, vendo do prédio, do condomínio, só assistindo os traçantes. Agora quem tá lá, mano, no miolo, no meio do problema, o bagulho é foda, mano, tá ligado? O bagulho é foda de verdade mesmo e às vezes tu não tem uma estrutura, mano, tá ligado? Tu não tem um... tem comunidade que tem um bagulho de natação, um campo de futebol. Mas, mano, minha comunidade, tá ligado? Até hoje não tem um... Qual é, mano? Isso não existe, mano. Projeto Dia das Crianças, eu que faço, tá ligado? Pro Dia das Crianças, que pra mim é um dos dias mais importantes do ano, tá ligado? Que é o Dia das Crianças. Mano, não tem nada, mano. Os caras cagam, tá ligado? Então, porra, aí o que vai acontecer? Vai vários menores revoltados, mano. Mano, já viu o Mano Brau falar disso? Que ele falou assim... Duas. Duas. Quer reclamar do quê? Dos caras, mano? O cara pega um Mano, que não é ninguém, visto pela sociedade, dá uma sigla pro cara defender, dá um nome pra ele. Família. Dá família, dá abrigo, dá tipo... Muitas vezes é família que não tem. Exatamente, o cara dá família pro cara, o cara vai defender, mano. O cara tava no mundo pra nada mesmo, já. Pra nada. Tá no ódio, né? Não, mano. Foda-se. É isso. Ô, Mítico, o cara deve se sentir um nada. Tipo assim, mano, eu não importo pra nada, ninguém liga pra mim, tô aqui sozinho. É isso mesmo. Exatamente. Aí tu vai na pista, tu só toma dura, porque você às vezes não tá com a roupa responsa, da hora, às vezes você não tá com o cabelo ali platinado, tá ligado? Aí tu só toma dura, esculaste, tu é da onde? Tá indo pra onde? O que que cê faz? Caralho, porra, que isso? Tô vindo aqui com o Papão. Eu tomei um xingo já, porque eu tava com o cabelo... Aí, mano, já também é dura e não compra a carta de Yu-Gi-Oh, mano. Foi com essa? Tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. Eu só quero o dragão negro de olhos sinceros. Eu só quero o dragão de olhos azuis. Só isso, mano. Mano, ó, é muito... Sabe por que que eu fico feliz de trocar essas ideias? Porque, tipo assim, muita galera da Quebrada tá assistindo nós. Mas muito boy tá assistindo nós também. Também. Muito boy. E, mano, eu amo vocês também. Só que, tipo assim, o que eu quero dizer é que eles têm uma visão de... O que você tá falando aqui, a gente falando, tipo, como que o Mitch comemora que levou em quadro e foi tratado bem? Por quê? Por que que o cara pegou na sua mochila? Por que que vocês passam por isso? Tipo, tem gente que não sabe, mano. Não sabe, não tem nem noção, cara. Tipo, não imagina como é que é. Quanto é que tem... E ainda bem que vocês não sabem, mas a única coisa que é o direito de vocês, que tá numa outra posição, é escutar nós e, tipo, saber que isso acontece. Não achar que é... Tudo que acontece dentro de um prédio acontece... Agora eles estão com mania de falar que é mimimi, né, mano? É. Agora chegou essa mania, a nova mania da internet dos caras que não viveu porra nenhuma é falar que é mimimi. Pô, bota os caras de Afaville pra morar lá no... É, mano, eu falo o seguinte, é mimimi, vamos fazer o seguinte, eu passo com vocês, tá ligado? Pra quem acha que é mimimi, vamos lá, no miolo mesmo, no miolo, né? Ali na beira, no... Perdão, dia de baile, não. No miolo, lá em cima, tá ligado? Sete da manhã, vamos ali, ficar na pista ali, fica comigo, vai ficar? Não vai, mano. Vai ficar, porque às vezes, mano, esse cara não tá ligado como é a condição de uma casa dentro da favela, às vezes, tipo, oito cabeças numa casa, tipo, com um quartinho, tá ligado? E um, sei lá, mano, bagulho doido, não dá pra ficar em casa, mano. Vai pra pista, vai fazer um corre, sei lá, vai brincar, criança vai brincar, um amigo vai atrás de um qualquer, tá ligado? E nessa caminhada, mano, é muita coisa acontecendo, as coisas acontecem muito, muito, caralho, é muita coisa, mano. Às vezes, um dia, tem um monte de coisa acontecendo, um dia toma em quadro, um dia, não sei o que você quer lá, um dia bala comeu. Um dia, porra, mano, não tem paz, tá ligado? No Rio de Janeiro, às vezes, os caras não têm paz, mano, tá ligado? Então, é isso que, porra, mano, não dá pra entender, mano. Os caras só trazem ódio, só entram com ódio, 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 ódio. E a comunidade acaba também, tá ligado, mano, vivendo disso. Aí, às vezes, não tá nem a bala comendo, mas tá lá, confusão rolando, tipo, de tanto ódio que entra ali e acaba ficando ali, mano. O clima é esse já, né, mano? É, mano, tá ligado? É, mano, tipo assim, aí quando tem um momento pra você relaxar, curtir, não tem como. Tem uma música que eu, um proibidão meu, que falava assim, Acabaram com o baile que tava naquele pique, mas esquecem que nem todos podem ir pro Barra Music, tá ligado? Foi quando entrou a UPP, a UPP entrou, acabou com o baile, ok. Acabou com o baile, que era do tráfico, já é. E aí? Vai acabar com tudo? Não vai ter mais nenhum evento pra galera se divertir aqui? Os caras não faziam, tá ligado? Aí, porra, mano, como é que um trabalhador ia pro Barra Music, tá ligado? Ou uma casa de show, tá ligado? Não tem como, mano. Então o baile ali, igual, porra, tem uns caras aí que vão na porta do baile, tipo, entrevistar. Por que você tá vindo aqui? Por que as músicas falam isso e aquilo? O baile é financiado pelo tráfico. Mano, porque não tem pra onde ir, mano. Ali é de graça, mano. Pra tu escutar uma música, um som, ver um artista, ver o Jonga, ver o Felipe Rete, ver o Maneirinho. É ali, mano, a oportunidade. Não tem como pagar 50, 100 mil reais na pista, tá ligado? Só pra entrar. E os caras têm a coragem de pegar uma câmera aí na porta da favela, tá ligado? Pô, mano, vai lá filmar bandido lá dentro, porra. Pega a porra da câmera, filma bandido lá dentro. Vai lá, faz entrevista com o Tralha, porra. Tá filmando morador, mano, que trabalhou a semana toda e tá indo ali, porra, se divertindo. Não tem como, mano, tá ligado? Então tem que parar com essas palhaçadas de querer vincular a galera que tá curtindo o baile ali como bandido, tá ligado? A galera tá ali curtindo, porra, bebê, zoar, mano. Pô, mano, bebê, zoar, mano. Às vezes você quer mais que se foda o que tá tocando, mano. Semana foi um inferno, ele só quer ficar muito louco, mano. Porra, mano, só quer zoar e no final, se pô, der uma brecha, dá uma engalada. Pode fechar com chave de ouro, né, mano? Não tem a sorte de ser entrevistado. Eu quero falar, mano, pelo amor de Deus, paizão. Tá filmando aí? Mano, eu só quero entrar lá, tomar o meu birico tico. E se der certo, porra, que o cara não gostouzinho, já era, mano. E bora com a nega. E deixa, mano.